Bom dia, companheiros, companheira. Vamos fazer a conferência de coro para dar início, então, aos trabalhos do dia de hoje. Deputado Sargento Lima, deputado Fabiano Dalluz, deputado Jair Mioto. Sim, senhor presidente, positivo e operante. Muito bem, deputado Júlio Garcia. Deputado Márcio Machado. Bom dia, deputado. Deputado Márcio Sopelsa. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Deputado Nazareno Martins. E deputada Paulinha. Está online também, deputada Paulinha. Então, verificando, temos quórum. Desta forma, então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No primeiro momento, eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, que já é distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta, eu comunico que a comissão recebeu os seguintes documentos. O ofício circular de número 001-2021, de 21 de junho de 2021, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização, senhor Márcio Mesquita Júdice, que encaminha o relatório de avaliação de execução de contrato de gestão 002-2016, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Fundação de Apoio ao Emosc e ao CEPOM, para o gerenciamento do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo D'Aura Jorge, CEPOM, referente ao primeiro e segundo trimestre de 2020. Também o ofício circular 002-2021, de 28 de junho de 2021, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização, senhor Márcio Mesquita Júdice, que encaminha o relatório de avaliação de execução do contrato de gestão 001-2016, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Fundação de Apoio ao Emosc e ao CEPOM, qualifica como organização social para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Homoterapia de Santa Catarina e Emosc, referente ao terceiro e quarto trimestre e ano de 2019, e primeiro e segundo trimestre de 2020. Também o ofício circular de 003-2021, de 29 de junho de 2021, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização, senhor Márcio Mesquita Júdice, que encaminha o relatório de avaliação e execução do contrato de gestão 003-2016, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e o Instituto Santé, qualificado como organização social para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, referente ao segundo, terceiro e quarto trimestre do ano de 2020. O ofício circular de número 004-2021, de 5 de julho de 2021, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização, senhor Márcio Mesquita Júdice, que encaminha o relatório de avaliação e execução do contrato de gestão 001-2017, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e o Hospital Nossa Senhora das Graças, qualificado como organização social para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Materno-Infantil, doutor Gesser Amarante Faria, de Joinville, referente ao terceiro, quarto trimestre e anual de 2019, e primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre e anual de 2020, bem como a prestação de contas do exercício de 2018. Era isso, caso alguns dos deputados desejem ter acesso aos documentos na íntegra, pode cada um solicitar a assessoria desta comissão. Na ordem do dia, as deliberações pela ordem da nossa pauta, e aqui eu peço, primeiramente, eu tenho aqui o deputado Jair Mioto, mas gostaria de consultá-lo da possibilidade e da vida oportunidade ao deputado Moacir Sopelsa, a pedido da experiência, tem aprovação de nós alterar a pauta para dar oportunidade ao deputado Moacir Sopelsa para fazer seu relatório primeiro. Senhor presidente, eu peço até a compreensão de vossa excelência, eu não recebi a convocação desta reunião, mas estou com o projeto apto a relatar, mas tenho uma entrevista agora de cinco minutos na rádio de Xancherê, e veio acalhar, abro mão, sim, com relação ao deputado Sopelsa, mas peço licença para retornar em cinco minutos. Muito obrigado, estou com o projeto para relatar em seguida. Ah, muito bem, então, valeu. Então, dando encaminhamento... É, só confirmando, acabou recebendo, sim, a confirmação aqui da reunião, talvez não chegou ao seu conhecimento, deputado, mas, enfim, foi entregue ao gabinete. Então, dando sequência, eu abro a palavra ao eminente deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, muito obrigado, deputado Ronei, nosso presidente, também os senhores deputados, senhora deputada, e quero também agradecer aí o deputado Mioto pela gentileza. Estou com um compromisso agora, às 9h30, e peço aí a compreensão de todos. E a liberação do nosso presidente? Eu só tenho um projeto a relatar, senhor presidente. Apareceram o projeto de lei 188.6.2021, que denomina a professora Vânia Maria Vanzin, Casa Nova, o centro de eventos do município de Santiago do Sul. O autor é o deputado Milton Lobos. As questões do posto de vista da constitucionalidade na Comissão de Justiça já foram superadas. A matéria atribui denominação ao prédio público, a figura reconhecida no município de Santiago do Sul, pelo serviço e dedicação prestados em pró da comunidade na área do magistério. De acordo com as folhas 12, a Secretaria da Educação informa que não há denominação para o ginásio da Escola Santiago, no município de Santiago do Sul. Por isso, eu voto, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei de número 188.6.2021. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, colocando então em discussão o parecer de autoria do deputado Macir Sopelsa. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado, deputado Macir Sopelsa, dando encaminhamento. Vamos na sequência, então, deputada Paulinha. Deputada Paulinha. Oi, meu presidente. Oi, meus colegas. Bom dia. Meus queridos. Bom dia, deputada. Bom dia. Bom dia. O meu projeto que eu trago para relatar é o PL 050.0 2021, de autoria da deputada Marlene, que dispõe sobre a garantia de prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e em ações criminais decorrentes de feminicídio no âmbito do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, nós viemos construindo, nos últimos anos, uma cruzada contra a violência contra a mulher, que se agravou recentemente, vossa excelência sabe, em razão da pandemia. O projeto da deputada Marlene Fender, que passou nas nossas comissões anteriores todas, ele garante prioridade na tramitação de processos que tem trazido a desconstrução efetiva da dignidade da mulher. E é por isso que eu entendo que é uma matéria de alto relevante interesse público e merece ser aprovada. O nosso parecer, então, ao projeto-lei da deputada Marlene é pela aprovação e assim eu rogo aos colegas que nos acompanham. Muito bem, então coloco em discussão o parecer da autoria da deputada Paulinha. Não querendo discutir, coloco em votação os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, colegas. Obrigada, senhor presidente. Tem um voto aqui do deputado Sargento Lima, que já poderia ler. E o Jair Milton não voltou ainda. Deixa lá. Tem um voto. Um voto do deputado Sargento Lima já está pronto. Obrigada. 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 Muito bem. Nós temos aqui o relatório do deputado Sargento Lima. Sargento Lima está em trânsito, está com dificuldade na internet, mas acaba junto à sua assessoria, comunicando aqui da possibilidade, na minha pessoa como presidente, fazer a leitura do seu voto na concordância, né? Se assim vocês entenderem, eu farei a leitura do voto do deputado Sargento Lima, que se encontra em trânsito com dificuldade no sinal de internet nesse momento. Na concordância? Então, havendo a concordância de todos, é o relatório e voto ao projeto de lei de número 175.1-2021. Inclui ao anexo primeiro da lei de número 16.720-2015, que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina, para denominar sala de cinema Gilberto Gerlach, acredito que acertei, a sala de cinema do Centro Integrado de Cultura SIC. O autor aqui é o deputado Fernando Krelin, aonde o relatório, a proposição inclui essa denominação no anexo 1 da lei de número 16.720-2015, que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina. Conforme justificação do autor, o homenageado Gilberto Gerlach, falecido no último dia 6 do mês de maio do corrente ano, aos 77 anos, deixou um grande legado para a cultura catarinense como escritor, pesquisador e cinéfilo. Foi responsável pela criação do Cineclube Nossa Senhora do Desterro, que funcionou junto à Biblioteca Pública do Estado e, na década de 1980, com a construção do Centro Integrado de Cultura, passou a funcionar até 2009, no espaço para o qual queremos dar seu nome. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 19 de maio de 2021 e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade, na reunião do dia 6 de julho de 2021. Na sequência, o projeto de lei foi distribuído a esta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, na qual foi designado a relatoria, na forma regimental, do artigo 130, inciso 6º. É o relatório do voto da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, de acordo com as disposições contidas no artigo 80 e no artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação é oportuna e conveniente ao interesse público, na medida em que busca homenagear uma pessoa que foi muito importante para a área cultural do Estado, reconhecendo e valorizando todo o seu trabalho e dedicação para a valorização e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico catarinense. Ante exposto com base nos artigos 80 e 144, inciso 3º, do Regimento Interno, no âmbito desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 0175.1 barra 2021. Este é o relatório e o voto. Coloco em discussão, então, o parecer, aqui o relatório do deputado e vice-presidente dessa comissão, deputado Sargento Lima. Não querendo discutir, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Muito bem, já vejo aqui, nesse momento, o Jair Mioto sentando na arquibancada, já com a bandeira na mão, torcendo pelo... Aliás, não sei, né? Enfim. Famengo. Agora senti muita firmeza aqui. Vamos hoje ao estádio, então, né? Muito bem, deputado Jair Mioto, com a palavra, então, para relatar o projeto 0292.5-2020, de autoria, deputada Paulinha. Muito bem, presidente. Agradeço pela oportunidade, comentando, vossa excelência, os demais deputados e deputadas. Trata-se do projeto que dispõe sobre procedimentos a serem adotados no ato da matrícula dos alunos da rede pública estadual de ensino e adota outras providências. A autoria, deputada Paulinha, a qual parece-me estar presente, bom dia, deputado, defende a autora que a matéria objetiva é democratizar o acesso ao ensino de modo a garantir que o Estado, após abrir prazo para inscrição dos alunos, pais interessados, promova sorteio dentro dos mesmos com o fim de resguardar o interesse comum, evitando o desgaste do cidadão catarinense, com tal situação. Já passou, tem uma emenda modificativa, que acaba reforçando, organizando o projeto, já passou a Comissão de Constituição e Justiça, já teve diligência também junto à Secretaria de Estado da Educação e o parecer, para resumir, senhor presidente, é pela aprovação, com a emenda modificativa. Muito bem, então, coloco em discussão para a seleitoria do deputado Jair Mioto. Senhor presidente, se me permite, por um minutinho... Sim, deputada Paulinha, com a palavra. Quero, por primeiro, rapidamente agradecer ao deputado Jair Mioto pela contribuição, por acreditar na nossa proposta e por trazer o relatório favorável. E eu quero, de fato, assim, só falar para vocês o porquê que a gente acabou trazendo essa matéria. Tem uma coisa que aperta o meu coração de mãe, assim, ver pais e mães acampados na frente das escolas, às vezes até por dois dias, para tentar garantir uma vaga numa determinada escola, uma vaga de matrícula. E isso é desumano, assim, não é possível que a gente continue submetendo os nossos pais a essa situação. Por isso que... E, às vezes, é para garantir a vaga do aluno na turma A, na turma B. Então, o que a gente pensou, assim? Que durante o decurso do prazo para matrícula, seja 20 dias, 30 dias, os pais podem ir sem precisar ficar sujeitos à ordem de inscrição e terminou. Tem 30 inscritos para determinada sala. E aí se faz o sorteio e pronto, para a gente trazer uma condição de equidade, de igualdade entre essa oferta de vaga, sem precisar submeter as pessoas a essa fila de espera, né? Mais ou menos isso que a gente pretendeu. E eu quero agradecer as contribuições que vieram até aqui e agradecer o deputado Jair em outro, muito. E a vocês, evidentemente, pedindo voto pela aprovação. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Então, continuem em discussão. Nesse momento, não havendo mais quem queira discutir, então coloquem votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O Fabiano é o relator desse voto listo que o Sargento Lima vai apresentar, então ele vai tirar de falta o projeto. Muito bem. Nesse momento, já temos aqui, de forma presencial, o nosso vice-presidente, deputado Sargento Lima. Não sei se o deputado queira fazer alguma consideração, até porque já fiz a leitura do relatório de sua autoria e também já teve êxito aqui, aprovado por unanimidade, então parabenizá-lo pela construção do relatório. Mas, enfim, fica a palavra, então, aberta de forma rápida, assim, para fazer suas considerações. Só agradecer ao presidente, deputado Vonley Weber, né? Como que não vai aprovar o presidente ler o relatório, né? Então, praticamente está aprovado. E o segundo ali, em relação ao projeto que foi relatado pelo deputado Fabiano da Luz, devido ao fato de não estar presente na reunião, vou deixar para a semana que vem ali, para relatar o mesmo. Então, está bom. Então, esse tirado de pauta, né? Temos verificando ainda o deputado Júlio Garcia. O deputado Júlio Garcia não está, então o próximo aqui seria o deputado Júlio. Vamos ter que deixar para uma próxima. Então, nesse momento, quero aqui agradecer a todos, né? Não havendo mais nenhum assunto a tratar, primeiramente eu abro a palavra aos companheiros, companheira deputada Paulinha, se alguém queira fazer alguma consideração final, e se tão logo não, nós vamos partir para o encerramento. Então, a palavra está aberta. Presidente, só agradecer ao senhor por ter lido o meu voto, pedir desculpas aos colegas pelo atraso, da importância de estar aqui presente, aqui na comissão. Isso é importantíssimo, né? E, mais uma vez, pedir desculpas pela situação de atraso. Na verdade, eu já tinha justificado aqui, sargento, que não era o atraso. É a internet que, às vezes, não funciona. Então, o senhor estava em trânsito, né? Então, logo hoje, na possibilidade, de forma remota, a gente está presente em todos os lugares, e presente em todos os lugares, com a internet ligada, nós estamos presentes sempre na reunião. Porém, hora ou outra, existe a falha, né? Então, mas, enfim, a tecnologia tem hora que deixa a gente numa situação um pouco complicada, mas, enfim, está muito bem justificado. E também, parabenizá-lo ainda pelo esforço de estar presente aqui conosco. Do mais, então, né? Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana e que Deus nos abençoe sempre. Amém.